Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando mais um vídeo de decoração do nosso cantinho do café. E hoje eu vou decorar o nosso cantinho do café com o tema de Páscoa que está se aproximando, né? Está bem pertinho aí. Então eu vou trazer para vocês uma decoração bem simples de cantinho do café utilizando as coisinhas que eu tenho aqui em casa, algumas comprinhas aí que fiz na Shopee. Mas lembrando que você vai adequar e vai utilizar aquilo que você tem aí na sua casa e eu tenho certeza que vai ficar um cantinho do café maravilhoso porque você vai depositar todo o amor e carinho que você tem nessa decoração, nesse trabalho que você vai fazer aí com todo o amor e carinho aí no seu cantinho do café. Tá bom? Lembrando, pessoal, que Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, com decoração, né? Com enfeites, tá? Nós, donos de casa, aproveitamos sim as datas para decorar aí os cantinhos do nosso lar. Mas eu sei e você também sabe que Páscoa é para lembrar que Cristo vive, que ele fez sacrifícios por nós e é por isso que estamos aqui e devemos ser gratos, tá bom? Mas então eu vou virar aqui a minha câmera, vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo aqui do nosso cantinho do café e no finalzinho eu faço um tour aí mostrando todo o resultado para vocês com todo o amor e carinho, tá bom? Vem comigo acompanhar esse passo a passo aí. Vem comigo 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 Vem comigo